Salve Maria, salve José! Eu quero apresentar três práticas para o Espírito Santo, que são pouco conhecidas, que são pouco divulgadas, mas são de uma riqueza extraordinária e trazem muitas e muitas e muitas graças. Todos nós podemos praticar essas três práticas e, com certeza, o quanto isso vai ajudar a nossa devoção ao Espírito Santo e quanto bem fará para a nossa vida, para a nossa família e quantas graças vão ser espalhadas por meio dessas três práticas que eu convido você a acompanhar até o final. E é muito importante o seu sim. A devoção ao Espírito Santo ainda é muito negligenciada, ainda é muito esquecida. O padre Félix Jesus diz, o Espírito Santo é, por assim dizer, o esquecido por quase todos. No entanto, ele é a alma da igreja. Que não seja o Espírito Santo esquecido por nós, que nós não deixemos o Espírito Santo no esquecimento, mas que ele seja essencial em nossa vida. Santa Teresinha dizia, é preciso que o Espírito Santo seja a vida de teu coração. Que nós possamos fazer o Espírito Santo o centro de nossa vida, o centro de nosso coração. E essas três práticas que eu vou apresentar ajudam a dar a dignidade, o merecimento que o Espírito Santo merece em nossas vidas e nossos corações, né? E como que recebemos tantas graças. A Beata Helena Guerra dizia, o Espírito Santo é a tua vida. E tu não podes fazer nada de bom sem ele. Então, quanto que nós não cresceremos com a ajuda do Espírito Santo? Com as práticas ao Espírito Santo? Porque sem ele nada de bom podemos fazer. Bom, vamos então às três práticas. Primeira prática. A consagração da segunda-feira ao Espírito Santo. A igreja possui práticas devocionais para cada dia da semana. Segunda-feira nós lembramos das almas do purgatório, terça-feira a Sagrada Face, quarta-feira a São José, quinta-feira o Santíssimo Sacramento, sexta-feira a Paixão de Jesus, no sábado Nossa Senhora e domingo é dia de Nosso Senhor. Mas, muitos esquecem, e Jesus veio lembrar, que segunda-feira também é para oferecermos ao Divino Espírito Santo. Jesus pediu para o monge beneditino, e isso está no livro Ensino Ieso, que cada segunda-feira seja consagrada ao Espírito Santo. e deixou até uma oração, para que a cada segunda-feira nós possamos fazer este oferecimento, consagrar a segunda-feira de modo especial ao Espírito Santo. Claro, todos os dias nós podemos, devemos honrar o Espírito Santo, mas na segunda-feira, de uma maneira especial. Até era comum a prática de oferecer também a comunhão, aos que pudessem, aos que participassem da Santa Missa, ao Espírito Santo. É uma prática belíssima. É uma oração muito bela. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, a oração ao Espírito Santo, para que nós consagremos a segunda-feira de modo especial, e que possamos fazer obras, se puder ler algo sobre o Espírito Santo, se puder oferecer um sacrifício, fazer uma oração a mais ao Espírito Santo, o que você puder fazer a mais, mas que segunda-feira seja um dia especial, em que se possa dedicar de um modo mais amoroso, de um modo mais exclusivo ao Espírito Santo. Vamos, então, para a segunda prática. Que prática belíssima para as nossas casas, para as nossas famílias. Esta é a prática da consagração do lar a Maria, a esposa do Espírito Santo. Olha que bênção de prática. Consagrarmos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, fazer a consagração a Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo. E o Padre Félix explica em que consiste essa devoção. Ele diz, Nenhuma criatura amou tanto o Espírito Santo como a Santíssima Virgem Maria. É natural, então, que nós que desejamos amar o Espírito Santo com toda a nossa alma, e que nós que desejamos fazer um amado por milhares de corações, devemos, então, nos unir a Maria, que foi chamada por excelência a esposa do Espírito Santo. Portanto, consagre a si mesmo, a sua família, e o seu lar, com tudo o que possui, ou venha possuir, a Beatíssima Virgem. Seria muito bonito fazer um altarzinho à bem-aventurada Virgem Maria, acendendo algumas velas e colocando as chaves da casa diante dele. Então, nós consagramos nosso lar, a nossa casa, a Nossa Senhora, para que ela nos leve ao Espírito Santo. O Padre Félix nos diz, Nenhuma criatura amou tanto o Espírito Santo, foi o seu esposo. O Espírito Santo é esposo da Castíssima Virgem Maria. E nós nos consagramos Nossa Senhora, para que entregando tudo a ela, ela possa nos conduzir em união ao seu esposo, ao Espírito Santo. Então, é uma prática belíssima fazer a consagração de nossa casa, de nossa família, de nosso lar, à Nossa Senhora, para que assim seja consagrado ao Espírito Santo. Existe até a fórmula de consagração do lar, aqui a Maria Santíssima, a esposa do Espírito Santo, é pequenininha, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição, para que todos nós, então, quem puder, como o Padre Félix fala, faça nesse dia da consagração um altarzinho, coloque uma imagem de Nossa Senhora, se possível, coloque flores, velas, enfeite, é um momento importante, é um momento solene, coloque as suas chaves como um sinal de entrega, e faça a oração, a fórmula. Que grande bênção será essa entrega à Nossa Senhora e ao Espírito Santo, e quantos bens, quantas graças não virão dessa nossa entrega. Vamos, então, à terceira prática, que é a comunhão dominical oferecida ao Espírito Santo pela Igreja e pelos sacerdotes. Este, foi um pedido feito por Jesus à Beata Conchita, e em que consiste em oferecermos a comunhão do nosso domingo, que nós possamos, né, participar da Santa Missa, comungarmos, e oferecer a nossa comunhão ao Espírito Santo, em favor da Igreja, e em favor, né, dos sacerdotes. Que prática importante, sobretudo, nos tempos de hoje. É um tempo que é muito fácil, né, muitos ficam criticando os padres, falando mal, e que feito tem isso? não faz bem nenhum, nem para a pessoa que fala, nem para os sacerdotes. É muito fácil essa postura de ficar criticando, ficar apontando o dedo, mas o que nós estamos fazendo? Aqui nós temos um meio poderosíssimo de realmente ajudarmos. Olha só que grandioso, oferecer a comunhão do nosso domingo para o Espírito Santo, para que sim, possa acontecer aí, de fato, realmente algo em favor da Igreja, dos sacerdotes. Quantas bênçãos vêm desta maneira? Que prática importante. Aqueles que adotarem esta devoção de oferecer a sua comunhão dominical, intercedendo fervorosamente pelos sacerdotes, para que possam se tornar cada dia mais santos, mais zelosos e apaixonados apóstolos do Espírito Santo. É disso que nosso tempo precisa. nós precisamos cada vez mais mais comunhões oferecidas ao Espírito Santo em favor da Igreja e dos sacerdotes. Olha que maravilha que temos ao nosso dispor. E também tem uma oração de oferecimento. Tem uma pequena oração que se faz nesse ato de oferecimento. Eu queria também deixar aqui embaixo. Então, as três orações para você consagrar sua segunda-feira, para você consagrar o seu lar e para você oferecer sua comunhão ao Espírito Santo, as três orações estão aqui embaixo na descrição. Eu gostaria muito de contar que a gente pudesse dar o nosso sim. São práticas ao nosso alcance que com certeza vão trazer muitas e muitas graças. Que bênção será cada vez mais nós darmos o nosso sim para o Espírito Santo. E também gostaria de convidar você a compartilhar este vídeo. Porque são devoções pouco conhecidas. E o Espírito Santo, essas práticas precisam ser levadas para mais pessoas. Inclusive, tem muitas graças, muitas vantagens para quem divulga a devoção ao Espírito Santo. O Padre Félix fala, né, que a frequente invocação do Espírito Santo é uma garantia segura de sucesso nos assuntos que empreendemos. Então, primeiro, nós somos devotos, né? E quantas graças receberemos depois que nós possamos divulgar o Espírito Santo? E, deste modo, é criado um vínculo especial de amor entre a nossa alma e o Espírito Santo. Deste modo, também, aumenta-se a nossa devoção à Divina Eucaristia, ao Sagrado Coração de Jesus e à Nossa Senhora. Deste modo, ao divulgarmos o Espírito Santo, a nossa alma recebe mais inspirações do Espírito Santo e mais força para colocá-las em prática. Deste modo, nós atraímos sobre a nossa alma a ajuda espiritual do Espírito Santo, uma maior intimidade com Deus, um maior progresso na oração mental, uma maior consolação, uma maior alegria, enfim, são muitas graças que vêm àqueles que divulgam a devoção do Espírito Santo. Então, eu queria pedir muito que você, se você puder, compartilhar este vídeo. São práticas que realmente transformam a vida e precisam ser mais conhecidas. É uma pena que essas três práticas tão simples, tão acessíveis, não sejam divulgadas. Então, eu conto muito com o seu sim para você praticar e para você divulgar. Essas práticas estão no livro que eu escrevi chamado Quem Reza Se Salva, que é o maior livro de devoções já publicado no Brasil. Foram oito, nove anos de pesquisa para poder compor. São devoções importantíssimas, preciosas. Como vocês viram, as três devoções estão aqui, além de muitas outras que são desconhecidas. Quantas graças nós podemos obter por meio das devoções? Então, aqui temos centenas de orações, devoções, com muitas graças, promessas, indulgências, que com certeza transformarão a nossa vida espiritual. Aos que quiserem adquirir o livro Quem Reza Se Salva, o link está aqui embaixo na descrição. Garanta o seu. É um livro para todas as horas, para todos os lugares, para todas as situações. Salve Maria, salve José, viva o Espírito Santo!